Eu descobri como pegar todos esses itens de forma gratuita no Roblox. O primeiro da lista é esse guarda-chuva. Pra você pegar ele, você tem que ir nesse mapa da vans. Quando começar, você precisa só seguir reto em direção de um farol, como eu tô fazendo aqui. Durante o caminho, você pode até mandar algumas manobras de skate. Quando chegar lá, é só ir nesse guarda-chuva e pegar ele. Assim, ele vai estar na sua página do avatar pra sempre. Próximo item é bem rapidinho. É só entrar nesse jogo aqui, o Insomniac World, e falar com o NPC. Assim você ganha esse item. Agora vamos pro próximo, porque o último item grátis é o mais bonito. Fica nesse mapa chamado Mansion of Wonder. Aqui você vai conseguir 4 itens totalmente gratuitos. Basta você entrar no jogo e falar com essa raposa. E assim digitar todos os códigos que estão na tela. O último e mais incrível item dessa lista é o no mapa American Girl World. É só ir no aeroporto e viajar pra esse quarto. Papo o teclado e espera o minigame. Lembrando que vocês têm que jogar 5 vezes, não importa se você ganha ou perde. No final, todos ganham esse item bonito aqui. Tchau.